Brasilizou Ai, graças velho Boa Tira um pra base Opa, a gente não viu que você postou? Ah, acabei Pô, essa coisa estranha Mais um, mais um, mais um Dois laranjas Subiu Opa 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 Eu acho que não Tá vendo a placa errada então Nossa placa com peso T4 Subiu o braço T4 Subiu o braço Deslocar mais um Deslocar mais um Deslocar mais um Vai dar uma na base Vai 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 na base Vai na base Trinta dele 60 Boa Ah, ele ia atacar a merda já velho A gente bota esse poder aí nisso T4 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 Do capo Vamos mudar o personagem Prazer eles não T4 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 T5 T4 T5 T4 T4 T6 Tem uma é aqueada Boa T4 T4 Não vai adiantar se eu não erro pra mim não, cara. Ficar atrás desse partido do jogo, cara, pra resolver. Mamãe, é isso? Ficou com medo. Que porra é essa? Eu já posso começar? Tá bom, meu nome é Sofia. Tenho 13 anos, eu sou o Sativa. Babi, Girli, é mulher no Pitinha. Costa, 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 Costa. Mais um mal-to-homem fofinha e eu gosto de recorrer na sala de... Está cansado de se estressar na ranqueada e não subir de elo? Pois eu estou aqui pra resolver os seus problemas. Basta mencionar no Instagram, me dizer qual é o seu elo. Me dizer o elo que você quer, que já vai estar tudo garantido. Vem com 0-1 do ZeloJob e não perca mais o seu tempo. Tipo assim, mano. O nosso cara é muito bom. Eu preciso jogar só de QS, mano. Se eu abrir o scope, ela fudeu, porque o scope dela é muito errado. Ou do QS, eu esqueço. Opa, a gente vai no vídeo lá que você postou, jogando a ranque? É, a 50. Mano, eu entrei no jogo aqui e falei, não, não é possível. Acabei. Dois laranja, cara. Comeu meio, comeu meio, comeu meio. Comeu meio, comeu meio. Puts, putz. Calma, calma. Puts. Janela 1. Pô, essa coisa estranha. Mais um, mais um. Tira 36, janela. Janela, já. Tira mais perto de vocês. Janela pra de esquerda, pão. Dois meio, dois laranjas. Dois laranjas, pão. Vejam nada. Subiu. Acabou com ele. Pechão é? Dorme aí, dorme aí. Coneca bem. Cale, mano. Coneca bem meio. Coneca bem meio. Tem janela, tem janela. Matou? Escorde, copiou as configurações que tem lá, mano. Na sala de fórum. Fiquei com uma raiva ali, ó. Fui coletar nessas caixas de bala e ganhei duas shape. Clamação no squad. Duas shape. Mano, que porra é essa que a minha faca não tá jogando? Ai, jogo bom, né? Fiquei vendo. Tá fora, mano. Fora a área aí de... De 12, essa faca. Calsinha dura. Ai, meu Deus. Quase que eu deixo que eu quero morrer. Pra direita. Vai pular a janela aí. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Nossa, porra é muito forte. Nossa, ele me deu uma. É o que eu queria do Glocken mesmo aí, ó. Tá com muito, amigo. Vai tomar num cu. É dois, vivo. A base de R, um pro G.R. Eu vou dar uma volta aqui, então. Eita, ele aí, ô, Leon. O outro deve tá próximo. Boa. Baby? Eu acho que essa vagabunda vai tá bem. Olha aí, olha aí. Caralho, vem pulando igual uma psicopata, cara. Vai se fruder, velho. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link. Daí na descrição. Daí na descrição. Ah, ele me travou, né? Não, é tudo corredor real, tudo corredor real, tudo corredor real Tem, tem Corredor real aqui Você tem bomb já? Já, mano Tem um bomb Tem mais, tem mais, tem mais corredor, os dois, os dois Ah, cara, 21, mano, caralho, esse moleque só me caga com a cacete do braço Passou o Fnobel Tem mais, tem mais, tem mais, dois, três, velho Ai, aqui, aqui, aqui O meu pulher de vida Me, 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 me Ah, mano, quem tá no galo é esse, hein? Não é Ah, cara, 55 Desfilaram a puta fundo B, voltou Pobre Carlos Tá aí, tá aí no rapaz da porta, mano, do meio, boa Eu tô aqui